Após tantos jogos bons em 2023, chegamos em 2024, e quais são os lançamentos deste ano? Eu achava que 2024 a gente teria uma ressaca maior, mas esse ano que está chegando, nós vamos ter bons jogos aí, né? Não acho que vai ser no naipe que a gente teve agora em 2023, mas tem excelentes títulos chegando, e a gente vai falar deles aqui hoje. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vem comigo para esse vídeo. Saindo logo agora, aqui no começo do ano, nós temos o Prince of Persia, The Lost Crown. Esse jogo eu tive a oportunidade de testar ele em dois momentos, na BGS e pela Ubisoft, e eu tenho boas expectativas para esse jogo. Ele tem tudo para ser um excelente Metroidvania, desde a sua progressão, leves, combate, inimigos, está tudo muito interessante. Se ele mantivesse ritmo até o fim, ele tem tudo para ser um baita de um jogo, e uma das primeiras surpresinhas ali, talvez até, porque não, de 2024, Prince of Persia. Ele voltou para os estilos clássicos do clássico mesmo, porque os primeiros Prince of Persia são em plataforma. Entretanto, incorporando agora o elemento de Metroidvania, onde existem diversas habilidades e pontos no mapa que você não consegue passar, e você precisa voltar lá depois. E nós temos aqui, Rise of Ronin. Esse jogo, ele é o jogo desenvolvido ali pela Team Ninja, e ele me parece muito interessante, né, desde quando ele foi anunciado no começo. A gente não sabe 100% ainda como é que ele vai ser, provavelmente um mundo aberto, estilo um Ghost of Tsushima, mas com aquele combate, talvez, mais para o lado do Souls, ou um pouquinho do Sekiro. Entretanto, minhas expectativas é boa, né, porque ele passa ali numa época feudal, e a Team Ninja sempre faz combates bem legais, eles tendem a serem bem interessantes, né. Eu gosto do combate do Final Fantasy Orange, por exemplo, que é bem diferente do padrão, ainda dentro desse gênero, claro. Então, a gente pode esperar boas coisas do Rise of the Ronin, ele parece que está muito interessante. E, no mesmo dia do Rise of the Ronin, a gente tem o Dragon's Dogma 2. E aí, eu quero até saber, que é o opinião de vocês, vocês vão priorizar qual? Eu priorizaria o Dragon's Dogma 2, embora eu estou muito animado para o Ronin. Mas, cara, Dragon's Dogma é um dos RPGs mais maravilhosos que existem, e o 2 parece que está muito bacana. Você não precisa ter jogado o primeiro para jogar o segundo Dragon's Dogma, inclusive. E é um jogo que aparenta estar bem divertido, com diversas opções de combate, classes e formas de você interagir com o cenário para eliminar os inimigos. Além de inimigos bem gigantes ali, sendo adicionados, né, você podendo escalar eles. Você podia escalar no 1, mas aqui você tem inimigos aparentemente maiores ali. E, cara, está muito legal as abordagens de gameplay, as formas de você jogar. Estou muito animado para o Dragon's Dogma 2, e é um dos meus jogos mais esperados desse ano até agora. Sem sombra de dúvidas, com mais um que vai aqui aparecer mais para frente. Depois de dois grandérrimos jogos de luta, como Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1, chega a vez do Tekken, no oitavo game, Tekken 8, chegando aí, mano. Tekken 8, nada, Tekken 8, maluco. Esse jogo aí, que vai agradar muito os fãs de luta, Tekken é um jogo muito bacana, né. Eu não sou aquele vidrado em jogos de luta, mas Tekken é um dos jogos de luta que eu joguei muito, cara, por incrível que pareça. É um jogo muito legal, eu curto os jogos, os personagens, embora eu não seja aquele cara que manje muito. E eu acho que eu vou testar esse joguinho aí, né. E ele chega já já também, tá bem pertinho de lançar. E nós temos um jogo que, é sim, um dos maiores títulos do ano, embora talvez não de forma positiva. Nós temos o jogo do Esquadrão. Pois, esse jogo, né, ele gera boas dúvidas sobre a qualidade. Ele aparenta muito ser o próximo dos Vingadores, entretanto, da Warner. Mas, pode ser que o jogo, de alguma forma, surpreenda a galera, né. Não sei como é que vai ser, mas o jogo do Esquadrão, aí, né, você vai jogar com os personagens como Arlequina, e não bumerangue, se tiver, são quatro personagens. E um jogo focado em coop, e um jogo focado como serviço, né. Mas, ainda, tendo uma campanha principal. É um jogo que, a princípio, não me brilha os olhos, mas eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o resultado dele. Em sequência, nós temos um outro jogo que, também, minhas expectativas são bem baixas. Mas, é um título de uma empresa bem grande, né, que é o Squibbles. O jogo, aí, que eu trouxe até a minha review da demo, que parece estar bem enjoativo, bem paradão. E que, eu não me sinto tão animado, assim, de jogá-lo. É um jogo que me dá aquela sensação de que eu vou jogar, sei lá, umas quatro, cinco horas, e vou abandonar, vou dropar, não vou gostar muito, né. Mas, surpresas podem acontecer por aí. Mas, minhas expectativas iniciais com esse jogo, não são tão incríveis assim. Mas, é, com certeza, um título que chama muita atenção esse ano, aí. E, nós temos Final Fantasy VII e Rebirth. Pois é, demorou, né, tá demorando, né. Porque, pô, o 7 Remix já saiu a pá de tempo e agora não tem o Rebirth, finalmente. A outra parte, a próxima parte da reimaginação que é Final Fantasy VII, né. Estou animado pra ver o que vai mudar, o que vai acontecer, porque, né, o jogo já esboçou completas mudanças em relação ao original. Ao mesmo tempo, mantendo uma coisa ou outra ali, né, várias coisas do clássico. Mas, mudando muito o destino e o caminho que esse jogo vai sofrer, né. Eu estou animado para ver, né, como é que vai ser abordado e quero jogar aí bastante. Com certeza vai ser também um dos títulos mais, ali, aguardados do ano. Não por mim, embora sim, eu estou bem animado, né. Eu tenho outros títulos aí que eu estou mais animado. Mas, eu acho que, num geral, ele é um dos títulos mais esperados aí. Da galerona mesmo, da massa. Outro jogo que chega ali pertinho do Dragon's Dogma, né, é o Alone in the Dark. Esse jogo, ele é meio que uma reimaginação ao primeiro jogo lá de 92. Que, inclusive, é um baita de um jogo muito importante, né. Resident Evil hoje existe, é porque existe o Alone in the Dark ali, né. Nos primórdios do Survival Horror, câmera fixa. Muito bacana ver essa reimaginação. Um jogo que eu estou levemente preocupado, mas pode dar bem certo. Porque esse jogo era para lançar em 2023, ele foi adiado, depois foi adiado de novo. O que gera um pouco de preocupação, né. Mas, de acordo com o estúdio, para evitar crunchs, por exemplo, e pressas e deixar o jogo bem bonitinho. Então, vamos torcer que isso se conclua de fato. Porque eu estou bem curioso para ver como é que vai ficar esse jogo. Que, cara, ele é o papaizinho, quase, ali, dos Survivals. Oh, é que tá ele, né. É que tá o jogo que eu estou mais esperando esse ano, como eu falei para vocês, né. Temos aqui o Black Myth Wukong. O jogo, né, do Wukong. Esse jogo, cara, muita gente achar que ele não ia sair e tal, e agora ele tem data. Então, eu espero que ele saia de fato. É um jogo que já mostrou bastante teasers, gameplays até então. Que me deixou bem satisfeito, né. Assim, o combate dele parece estar bem bacana. É um combate que a gente não sabe se ele é muito soul, se ele é mais pro hack slash, né. Porque a gente ficava nessa dúvida ali, se era soul-like ou não. Não sabe se ainda, mas aparenta um pouco, né. Pelo menos tem um pezinho. Enfim, mas os bosses são muito legais. O design dos inimigos, as boss fights desse jogo parecem estar muito bonitas. Parece que estão divertidas. Os gráficos, a forma do personagem de alterar a sua aparência. Diversas magias. O jogo parece estar muito legal, cara. Eu estou muito ansioso para jogar Black Myth. Persona 3 Reload. Está chegando aí também em 2024. Um remake do Persona 3. Um título muito bom, bem aclamado do Persona. Sem sombra de dúvidas, né. E que vai, eu acredito, né. Ser uma porta de entrada, talvez. Para muita gente que não pôde jogar o Persona 3. Talvez conheceu só o 5 lá. Eu acredito que ele vai ser um baita de um jogo para isso. Ele está muito bonito, né. É um jogo por turnos. Onde você controla os personagens. Seus personagens. Ao mesmo tempo que você tem ali a vida escolar. E você vai conhecendo os personagens. Além da trilha sonora desse jogo ser maravilhosa. Esse jogo ele vai ser meio que reimaginado. Então a gente vai ter coisas novas vindo também. Então vai ser um título que a princípio está bem bacana. E nós temos o Like a Dragon Infinity Wealth. Esse jogo ele se passa contando a história de dois personagens. Do Kiryu e do Kasuga. E ele é um jogo da série Yakuza ali. Então a gente tem todos esses elementos daquela cidade. Onde tem várias coisinhas para você fazer. Minigames e etc. Ao mesmo tempo que segue uma história. Que geralmente são muito bem construídas. Bem impactantes. E que prendem muito o jogador rápido assim. O combate dele entretanto. Ele vai para a linha ali do Yakuza Like a Dragon. Que não é mais o Beat It Up. E é um combate meio que por turnos. Você meio que se movimenta livre ali. Mas você faz as ações por turnos. Que também é bem divertido. Ali pelo que eu joguei do Like a Dragon. É um jogo que também é bem esperado. Principalmente pelos fãs da série Yakuza ali. Parece que está muito promissor. Um jogo que cara. Pode ser bem problemático também. Mas que está previsto para esse ano. É o Stalker 2 Heart of Chernobyl. Esse jogo. Eu também testei ele na BGS. Cara. Era um jogo que sim. Eu testei ele alguns meses atrás. E ele estava bem problemático. Em questão de polimento. Bugs e etc. É um estúdio que está passando por bastante problemas. Visto que eles são da Ucrânia. Então você já sabe mais ou menos o que pode estar rolando. Mas cara. É uma tensão bem complicada. Porque é um jogo que está passando por esses problemas externos. E isso afeta o desenvolvimento do jogo. E minhas primeiras impressões não eram muito boas. Mas vamos torcer. Eu torço bastante. Para o Stalker 2 dar certo. Até porque muita gente curte a franquia Stalker ali. Então ele pode dar bom. Temos também o Vampire The Masquerade Bloodline 2. Que é um outro jogo. Que também. Eu tenho minhas pequenas dúvidas. Embora o Vampire The Masquerade 1. Ele saiu meio problemático. Na época. Era um jogo de estúdio bem pequeno. Ele é um jogo excelente de RPG de vampiro ali cara. E o Vampire The Masquerade 2. Ele segue essa linha né. Um RPGzão. Massivo. Escolhas. Escolha de seu clã de vampiro. E etc. Só que cara. Esse jogo já passou por. Tipo. Pausa de desenvolvimento. Aí trocou de estúdio para desenvolvimento. É um negócio meio complicado. O que está acontecendo com ele. Mas eu espero que dê tudo certo aí. Temos o Paper Mario The Thousand Year Door. Esse jogo. Ele é um remake lá de 2024. Do Paper Mario. E é um título bem bacana. E que vai provavelmente dar muito certo. Por ser um remake de um jogo já de sucesso. Saído por Nintendo Switch aí. É um jogo bem divertido. Com puzzles divertido. Um combate bem legalzinho. Importunos. Mas também com elementos ali. Que deixou ele bem divertido. É um título ali. Que é bem bacaninha. E um título de RPG. Bem legal do Mario. Temos finalmente. O lançamento de Senuas Hellblade 2 né. A sequência de Hellblade Senuas Sacrifice. Passando novamente com a personagem. Ele retornando uma jornada brutal. É uma personagem. Que tem ali tipo um problema de esquizofrenia. Então ela tem uma batalha. Com a própria mente dela. Ela é um jogo muito incrível. Não só ali na narrativa né. No confronto da personagem com ela mesma. Mas também ali nos visuais. As expressões faciais. É um jogo lindo. E que finalmente ali. Tá pra sair agora em 2024. Star Wars Outlaws. Esse jogo que se passa no universo de Star Wars. De mundo aberto. Chamou muito a atenção. Quando ele foi revelado. Graficamente principalmente. Ele tá muito bonito né. Mas também ali. Ele é um jogo de combate terceira pessoa. Com elementos ali de mundo aberto. Você pode andar com a moto. Você pode navegar pelo mapa. Viajar com as suas naves. Tá muito legal. Esse jogo tá muito interessante. Né. E tem tudo pra dar muito bom. De acordo com o que a gente viu. Espero que nada de errado aconteça com esse game. Porque ele é bem promissor. Hades 2 meio que dispensa comentários. Um jogo de roguelike. O primeiro jogo era muito divertido. Muito bem feito. Conforme você progride. Desbloqueia habilidades. Você vai descobrindo mais sobre as histórias. As runs mudam. Consequentemente. Conforme mais você falece. E o Hades 2. Vai deve manter né. Essa linha aí. Muito legal. Do jogo. Fazendo isso muito bem. Entretanto. Aqui vamos jogar com uma nova personagem. Que é a princesa do submundo. A Melinoi. E vai contando as histórias. Conforme a gente vai progredindo na história. Outro título que sempre que lança. Eu não perco. Little Nightmares. E agora chegando. Little Nightmares 3. Aqui nós vamos passar junto com dois amigos. Lowe e Alone. Neste mundo aí bizarro. Que eles tentam escapar. Pela primeira vez. Vamos ter o modo cooperativo online. Ou você pode jogar com uma IA. Junto com você. O que é interessante. E Little Nightmares. São jogos de plataforma. Com uma vibe bem ali dark. Assustadora. Com criatura. Bosses. Inimigos. Com designs bem bizarros. E aquela história bem interpretativa. O cheiro do jogo que eu gosto muito. A história do primeiro jogo. Inclusive. Tá aqui no canal. Um dos vídeos mais assistidos do canal. Galera. Eu curti bastante. E eu curto essa ambientação. Essa forma de contar a história. E tem tudo isso dentro de Little Nightmares 3. Se você nunca jogou. Eu sempre recomendo. Joguem aí. O primeiro. Por exemplo. E o segundo. Que são bem legais. Temos aqui. Soft Park Snow Day. O ponto negativo. É que eu gosto do design. Do jogo Soft Park. Em 2D. Naquele formato. Que é igualzinho. Do desenho. Mas eles decidiram voltar. Para aquele Soft Park. Que me lembra do 64. 3D. Aqui no dia de neve. Onde. A neve. Está muito intensa. E as aulas foram canceladas. Você vai tentar descobrir. O origem dessa neve. E tal. E o que me anima. Entretanto. Nesse jogo. É que ele é do mesmo estúdio. Ali. Que fez o Stick of Truth. E o Fracto de Bothock. Que são os dois. Jogos Soft Park. Recentes. Que são bem legais. Então. Pode ser um jogo bem legal. No quesito história. E tal. Mas graficamente. Eu confesso. Que lá no fundo do meu coração. Nesse jogo. É que ele vai ter um modo. Ali. Co-op. Onde você pode. Além de você se chamar mais amigos. Para jogar junto. A jornada. O que. É um diferencialzinho. Aí para o game. Temos o Princess Peach Showtime. O jogo. O primeiro jogo. Da Peach. Com o personagem principal. Ali do jogo. Aqui nós vamos controlar ela. E ela pode utilizar. Diversas formas. Porque tem a forma. De guerreira. E a forma dela. Detetive. Ao mesmo tempo. Que você tem diversas coisas. Que você vai passando. Minigames. Para você solucionar. É um jogo focado. Nesse personagem. E o primeiro. Aí uma IP nova da Nintendo. Que não é um remake. Agora aparecendo aqui também. Nós temos aí. O Bundletail. A League of Legends Story. Ele é um jogo. De simulador. Meio rural. Exploração. A grosso modo. É o League of Legends. O Strato Valley. Do League of Legends. Basicamente. Ele se passa. Ele se passa. Em Bandopolis. Que é. Do mundo. Do universo. De League of Legends. Com personagens. Até característicos. Ele tanto. Com essa mecânica. De você explorar. Desbloquear coisas. Craftar. Coletar. Etc. Nesse estilo. Strato Valley. O que me chamou muita atenção. Eu gosto muito de Strato Valley. Eu curto esses jogos. Meio spin-off. Do League of Legends. Porque. Eu não jogo. LoL. Deve fazer mais de 7 anos. Mas eu curto os personagens. A história. É legal ver. Eu gostei do RPG. O Nunu. Eu não joguei ainda. Mas. Esse aqui. Cara. Me chamou atenção. Achei. Porque eu acho dele. Muito charmosa. E um estilo de jogo. Que vicia. Geralmente. Parece ser bem legal. Se não fosse Elder Ring. Eu nem ia colocar. Porque é DLC. Mas. A gente precisa falar dele. Que provavelmente. Vai sair em 2024. Elder Ring. Shadow of Earth 3. E eu espero que saia realmente em 2024. Em Miyazaki. Pois é. A DLC de Elder Ring. Tá pra chegar. Aí. Eu acredito. Acredito que talvez. Pela metade do ano ali. Já não deve ser no começo. Mas nós vamos ter uma DLC. E que a princípio. Ela pode ser bem massiva. Devido ao tempo. Que ela está em desenvolvimento. Mas eu acho que é uma das expectativas. Altas desse ano. Né. Mesmo sendo uma DLC. Eu acho que muita gente está esperando. Não só o público aqui do canal. Que é bem focado nisso. Mas no geral. A galera quer ver muito essa DLC de Elder Ring. Chegar. Full on Stars. Cara. Esse jogo. Eu vejo ele assim. Nascendo. E falecendo. Logo em seguida. Mas assim. É um jogo que visualmente. Eu achei ele muito bem apresentado. Ele é um jogo ali. Online. Né. Como serviço. Da Square Enix. Focado em um negócio muito semelhante. A Splatoon. Entretanto. Ao invés de utilizar tinta. Você utiliza. Espuma. Né. Então. Por isso que é o nome. For Stars. É um jogo desse estilo. Eu não cheguei a jogar o beta. Que ele teve. Né. Mas é um jogo que eu achei apresentável. Assim. E eu não sei. Né. Sei lá. Se ele der certo. É um jogo que eu testarei. Para jogar. Muita gente falou que inclusive. Ele não parece muito com Splatoon. Né. Só visualmente. Então. Realmente ele pode ter essa diferença. Mas. Não é um jogo que eu consigo colocar umas fichas a longo prazo. Aí não. Mas. Vamos ver né. Vamos ver. Vai que pode surpreender. Temos o novo título da série Mana. Que foi anunciado inclusive. No The Glimmon Wars. Há pouquinho tempo né. E é ali um jogo de JRPG. Com combate de ação. Não é um combate por turnos. Inclusive. Desde os Mana Antigaço. Né. É um jogo muito bacana. Ele tá muito bonito visualmente. Esse Mana novo. Parece apresentar diversos cenários. Locais. Inimigos. Muito legais. Habilidades. Enfim. Me chamou muita atenção visualmente ali. Eu curto série Mana. Tem tudo pra ser um bom jogo. Tomara que. Seja. Brabo demais. A Valwad. O jogo de RPG medieval. Né. Da Obsidian Studios ali. Que é um estúdio muito interessante. Né. E se passa num mundo fictício. E esse jogo né. É um RPG de fantasia. E que você joga ali né. O combano. Habilidades de espada. Ao mesmo tempo que você pode. Misturar feitiços. Você pode utilizar até. Armitas de fuego também. Escudos e etc. Ao mesmo tempo que você tem. Diversos tipos de inimigo. Você vai navegando. Pelo mundo desse jogo. Além disso né. O jogo aparenta. Ter várias escolhas. E consequências né. Aventuras. Perigos. E vários mistérios. E coisas pra você desvendar. É um jogo que. Tá um tempo aí. Em desenvolvimento. E a galera espera muito. Pra ver. Qual que vai ser o resultado. Do CRPG. A Obsidian tem. Ali tendência a fazer ótimos jogos. Então a gente espera. Que venha algo bem interessante. De aval. Aí. Frostpunk 2. A sequência do primeiro Frostpunk. Um jogo ali. De estratégia. Sobrevivência né. Onde você vive. Num lugar extremamente gelado. E você tem que construir cidade. Postos. Essas coisas. A colocar né. Pessoas pra trabalhar em diversos pontos. E você tem diversas consequências. Você tem que saber lidar. Com escolhas. Opções. Salvar ou não salvar. Algum tipo de coisa. É um jogo bem legal. Frostpunk. Ele me prendeu bastante. Na época que eu joguei com ele. E aqui. Uma nova ameaça agora né. Que é a natureza humana. E você vai construir né. A cidade. Uma escala bem maior ali. Com distritos. Funções industriais. Científicas. Um jogo. Que eu gosto do primeiro né. E eu acho muito bonito. O estilo dele ali. Visual e tal. E agora vamos ter o segundo saindo. Ó Replaced. É o último vídeo que eu falo de você. Que se eu não me engano. Eu falei de você no vídeo do ano passado. Mas você foi adiado pra 2024. Replaced é um jogo de ficção científica ali. Meio cyberpunk. Estilo 2.5D. Onde você joga ali o papel de Rich. Que é uma inteligência artificial. Que controla o corpo de um humano. Esse jogo me chamou muita atenção. Porque ele tá visualmente muito bonito. Mas pixel art muito legais. Ele é um jogo de side scrolling ali né. E que tem esta temática ali. E um combate fluido. Livre e etc. Então é um jogo cara. Me chamou muita atenção. Desde a época que ele foi anunciado. Há um tempinho atrás já. E até hoje. A gente não tem muitas informações. Mas ele foi adiado pra 2024. Vamos torcer. Pra sair agora em 2024 mesmo. Outro Metroidvania muito promissor de 2024. É o Ultrus. Esse jogo cara. Ele tá impressionantemente interessante. O visual psicodélico dele. É um show a parte. É muito legal. Mas ele é um jogo. Onde você tá preso no buraco negro. E meio que você passa por uma espécie de loop. Então é um jogo de Metroidvania. Ali com um elemento de roguelite. Onde você precisa repetir alguns ciclos. Nesse jogo né. Ele tem um diferencial. Que como você tá num local alienígena né. A vida dos bichos ali quando você derrota. Você pega parte deles. E você usa isso pra se alimentar. Pra curar o seu personagem. Mas também pra desbloquear algumas coisas. É uma mecânica bem interessante. Um combate mega fluido. E tem um baita de um potencial. Esse Metroidvania. Além dos gráficos estarem muito bonitos. Do meu ponto de vista. Another Crab's Treasure. Eu já trouxe até esse jogo aqui no canal. Comentando sobre ele. Ele é um Souls-like um tanto diferente. Porque você controla meio que um caranguejo né. No fundo do mar lutando com inimigos. E o mais legal é que as armas. Armaduras desse personagem. São lixos jogados dentro do mar. Então você tipo usa um garfo. Ou você usa um copo ali. Pra usar como proteção. É bem bizarro. E é uma mecânica assim criativa né. Dentro do jogo. Eu achei bem bacana de se ver. Por último nós temos o ZZZ né. Zainless Zone Zero. O mesmo jogo das criadoras ali. Dos criadores de Genshin Impact. Aqui é um jogo focado mais numa ação. Num action. E meio hack e slash. É um combate ativo. A gente já tem isso no Genshin. Mas isso aqui é um combate mais frenético e tal. Aqui é essa mesma pegada né. Só que é um jogo um pouco mais na frente ali né. Um pouco mais no futuro. E você controla diversos personagens. Que você tira nesse sistema deles de Gatshin e tal. O jogo que tá bem visualmente legal. E não sei. Será que eles conseguem ali emplacar. Igual emplacaram o Genshin. Não sei. Porque os últimos jogos dele. De certa forma faz meio que sucesso. Mas o Genshin ainda é meio que unanimidade né. Mas basicamente é isso galera. Os 30 jogos aí. Que vão lançar em 2024. Se nenhum deles forem radiados. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijinho de abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau tchau.